Quando a gente se conheceu, você disse que nunca tinha sentido aquilo Respondi nem eu, uma conexão nos grudou por dentro do peito Então a gente só queria tá junto se a mano não tinha mais jeito Lindo e maravilhosa por dentro e por fora, não consigo encontrar defeito Nós somos um casal chiclete, junto pintamos os sete, isso é tão legal Somos a tampa e a panela, eu não descolo dela Essa gata é sensacional A metade da laranja, outra dessa não se arranja Se escapava a pau O recheio da bolacha, outra dessa não se acha Essa gata é transcendental Eu e você toda hora no esquingolelê, toda hora tamo querendo fazer Eu e você toda hora no esquingolelê, não tem mais lugar nem hora pro amor acontecer Eu e você toda hora no esquingolelê, toda hora tamo querendo fazer Eu e você toda hora no esquingolelê, não tem mais lugar nem hora pro amor acontecer Nós somos um casal chiclete, junto pintamos os sete, isso é tão legal Somos a tampa e a panela, eu não descolo dela Essa gata é sensacional A metade da laranja, outra dessa não se arranja Se escapava a pau O recheio da bolacha, outra dessa não se acha Essa gata é transcendental Eu e você toda hora no esquingolelê, toda hora tamo querendo fazer Eu e você toda hora no esquingolelê, não tem mais lugar nem hora pro amor acontecer Eu e você toda hora no esquingolelê, toda hora tamo querendo fazer Eu e você toda hora no esquingolelê, eu e você toda hora no esquingolelê, não tem mais lugar nem hora pro amor acontecer Pro amor acontecer Pro amor acontecer